e aí vai pôr o cabeça nela para ela ficar presa né Ricardo não entendo ainda não vai ficar com ela essa é a primeira cria dela aí como ela ainda não está acostumada né e o bezerrinho lá não tem nenhuma semana né Ricardo bezerrinho novinho ali ó é porque elas ficam soltas né Ricardo lá aí elas não vem muito que a gente for para cá né aí não tem muito contato com pessoas né e ela tá bem a risca ainda Ah tá pagada a fima com a gente vai ficar de pai a picada a Não tem dó de ninguém não Tem não, né? Não tem nada Vai A leitoinha A leitoinha Ela tava gordinha mesmo, né? Eu pensei que você ia comer ela agora no Natal Foi emagrecer, bichinha Olha aqui, ela tá treinando É, tudo bem, né? 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 Não tem nada a ver, né? Já vi que você não... Já vi então que eu não vou com a sua cabeça mal Tá me afetando Eu vou com a sua cabeça de Isaí Isaí falou que não tem nada a ver Eu prefiro confiar no positivo Então você fica igual eu, quietinho Mas não vai falar uma coisa sem falar um besteira Isaí já falou que não tem nada a ver Então nós temos que ir pra conversa do cara Isaí tá mandando amantar Quer amantar ele, né? É isso mesmo E eu quero é aprender Porque eu vou usar bota de bico fino e cinto de fivela E chapéu de cowboy É, aí sim, hein? O bicho é retardo, ele manja Manja, manja Olha, já ia dar um coixe, tá vendo? Mas tá esperto Mande, Mercedes, Mercedes, Mercedes É Mas desubar pra mim esse peito dele Se ele conseguisse pegar nele, era bom Ela vai deixar, é impossível Ela não faz isso com nós não, tá doido? Comprar essa vaga cara Ah, você já comprou ela já grande, já? Já, papariz Ah, você já comprou ela prenha? Prenha Esse é o grande? Esse é que tá com lei, cara É Comendo o que era aquela roca, pelo amor de Deus Tem que comer pra dar a lei, né? Não tem nada ali Eles viram, parece que não manda Tá lá com a mansa nos dois dias, mano Uns dois dias? Tá mansa? Não tem nada Chegada que eu tenho um primeiro dia sem mancha, no outro dia Tirei cadar não, assim, ó Lá que chegou da mancha agora, ela tá mancha A verdade é uma bequina, porque ela esconde mesmo E o pequenininho, sai? Tem nada não Tem nada não Tem nada não, pequenininho, não? Aí que te deu o valor Será que depois ele chupando sai, que não sai? Não cresce, será? Não Aí é igual o peitinho, né? Tu achou o que, né? Peitinho bom, né? Quer amassar mesmo? Só com leitinho, né? Não é Olha, olha Uma garista, viu? Olha, querendo sair, né? Cuidado, Braia Cuidado, Braia Olha, ela não tá gostando Olha lá, querendo ir pra cima Olha Olha Para Para Para, você é bem sapato Vai Deixa aí Deixa aí, você é pra relaxar Deixa ela relaxar Olha É porque ela não gostou do negócio lá Não gostou Do cabresto Ela vinha pra cima de tua, tua? A minha, ela sim Depois, e virou galinha, né? Deixa aí, essa coisa Relaxa, deixa ela relaxar Deixa ela relaxar Olha Os outros, como é que fica ali? Tudo, né? Tudo olhando pra cá, né? Olha lá Vamos levar logo? Vamos logo lá, né, pai? Não deixa ela aí um pouquinho, não? Pra ela relaxar mais? Não É melhor deixar ela aí Pra ela relaxar mais um pouquinho, não? Não, rapaz, é o restante do gado Ah, o restante Calma, rapaz, calma Olha como é que ela tá, rapaz Ela tá bonso É brabo e sem ninguém É mesmo Ela tá incomodada com cabrista Aí vai dando no coxa Ela vai acostumando, né? Tá melhorando É por isso que o corral tem que ser bem feito, né? Ela não tá acostumada com esse monte de gente? Não, é porque ela tá recém-parida, né? Ah, também o que ela tá recém-parida também É porque os outros também não estão acostumados Tão quietinho ali, né? Mas aqui dali, aquela magrela Se tu for lá, ela te joga 2,10 metros de altura Ah, qual? Essa magrelinha aí, ó Essa aqui tá com a cabeça baixa? Aqui tá do lado preto Ela já pulou aqui Ah, não, vê É a que tá do lado preto, não? Não Não, essa é a outra maior, né? Que tá olhando pra cá, né? E aquela daureia cortada lá As duas ali A daureia cortada e aquela ali Ali se chegar em uma ali Ela já chega arrebentando É mesmo, cara Ela pulou aqui, ó Ela pulou isso aqui? Ela pulou Lidar com gado não é fácil não, hein? Não tem quase nada Mas quando tinha bastante Agora aquele grandão ali Ele é mancinho Ele é mancinho, grandão? Mais um de cabeça Desse aqui Olha aquele boião Como é que fica? Caramba E o outro fica com a cabeça baixa, né? Olha lá Olha, ela não pulou isso